Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projeto aqui do teclado a gente vai testar ele e vamos criar uma classe para ele ok tá aqui o nosso teclado eu vou usar esse display para gente fazer um teste display 16 por 2 a gente já aprendeu a mexer com ele de várias formas aí eu vou fazer a conexão display utilizando ele no modo serial todos os pinos na sequência pinos do meio no negativo belezinha vamos ligar aqui o nosso teclado como eu estou sugerido ali os pinos de 0 a 7 todos ali na sequência belezinha os pinos de 1 a 4 a b c e d jóia vamos agora para o sketch a gente vai adicionar o liquid crystal h e já vamos criar o nosso objeto lcd aqui e colocar como parâmetro os pinos de conexão nosso padrãozinho aqui de a 0 até a 5 e já vamos inicializar o lcd e testar ele é sempre bom antes da gente continuar escrever teste vamos fazer um teste colar o código aqui no arduino simulado e executar belezinha funcionando aí até aqui a gente já sabe agora a gente vai tratar do teclado o teclado aqui a gente já fez um tutorial disso mas ele era um pouco menor tinha menos teclas é uma coluna mais beleza primeiro a gente vai sentar os pinos eu vou fazer um contador aqui até quatro vou passar os quatro primeiros como a entrada input pull up o resistor zinho interno e embaixo os quatro os pinos seguintes de quatro até oito como saída output a vizinha vamos testar para a gente ver a mudança vizinha os quatro primeiros como entrada os quatro seguintes com saída azulzinhos continuando agora eu vou colocar o display aqui no nosso loop para a gente fazer um teste vou mudar o nome aqui do texto vou colocar aqui teclado arduino e vou criar uma variável de tipo inteiro para guardar o valor chamar de num um e vamos criar também a nossa função do teclado vai ser de tipo inteiro ela vai nos retornar o inteiro chamada de red key ok vamos criá-la aqui embaixo aqui é tipo inteiro vai retornar ali né já vou deixar o retorno direto e aqui eu vou criar uma matriz para estar representando todos os valores do nosso teclado vou fazer de tipo inteiro vou vir aqui no teclado copiar o que está ali nele mais ou menos então vai ser um dois três a próxima ali como é alfa numérica vou colocar um valor representando colocar o 10 e depois 4 5 6 11 7 8 9 12 13 o 0 14 e o 15 de novo EA finalizado ali meu finalizado aí a nossa matriz agora a gente vai criar dois laços forção que vão tá passeando pelas linhas e pelas colunas do nosso código E contando até 4 e o j também na verdade até três menor que quatro Então eles vão percorrer pelas linhas e pelas colunas Mas primeiro eu tenho que passar o pino A linha que eu quero ler Como zero, como low Então aqui a primeira vai ser o i mais 4 A partir do 4 ele vai contar E toda vez que eu mudar a linha Eu vou verificar se eu encontrei algum sinal Ali na coluna DigitalReadJ Se eu encontrar o sinal Eu saio da função e devolvo o valor que eu encontrei Mas antes eu tenho que voltar o pino que eu passei para low Como ele estava antes Para a gente poder usar a função outra vez Ela era low, voltou ao height Finalizo aqui retornando o valor que eu encontrei Se eu encontrei É o valor que está ali na matriz Belezinha? É o símbolo que está na matriz De 1 até 15 Por exemplo Se na posição 0 a primeira vez O 0 do i O 0 do j Eu encontrei um sinal Eu vou estar enviando o 0, 0 Que é a posição 0, 0 da minha matriz Que é o número 1 Se for 0, 1 É a posição 2 3 e assim por diante O que eu pressionar Ele vai devolver Tem o caso de eu não encontrar nada Vou voltar o pino do mesmo jeito Se eu não encontrei nada E eu finalizo a função Enviando um valor que não está ali na matriz Ele vai representar que nenhuma tecla foi encontrada Não foi pressionada Ok? Aí a gente trata isso depois É só isso A nossa função Já está prontinha Vamos fazer aparecer aqui o valor Primeiro eu vou limpar o LCD LCD.clear Vou posicionar o cursor em cima Para poder escrever teclado, arduino Ou o que a pessoa quiser Esse beguinho aqui é lá em cima Não é aqui não Jóia Beleza Agora vamos exibir o valor Eu vou setar a posição do cursor Na linha de baixo 0, 1 E vou printar O valor que vem da função Ela retorna um inteiro Então vai retornar O número para a gente Ok? É isso aí Só que a gente vai ver um problema Vamos testar para ver Ah! Já tem um problema aqui Tem uma exclamação Sempre que for pull up A gente tem que pôr essa exclamação aqui Vamos testar Jóia Está aparecendo Mas está piscando Porque está dentro do loop E fica repetindo várias vezes A mesma função Mas dá para ver Se eu pressionar aqui O 5 O 2 Mas vamos arrumar isso Para isso eu vou criar um sistema Vou criar uma variávelzinha aqui Chamar ela de disp Começando com 1 E aqui vai ser o seguinte Eu só vou exibir tudo o que está ali dentro Se houver uma mudança Se o display for diferente Do número que eu enviei E se o número que eu enviei For diferente de 16 16 é só para mostrar Que não tem nenhuma tecla Sendo pressionada Mas eu não quero exibir isso Beleza? Bom, aqui embaixo Eu vou passar o display Como igual a num Daí ele não entra aqui de novo Ele só entra quando for diferente Quando uma tecla nova For pressionada Mas para poder ver Essa tecla nova Eu preciso Passar o valor aqui Num Vai receber o que vem Da nossa função Do key Do red key E aqui eu só exibo O que tem em num Joinha Só vai aparecer Um valor Quando uma tecla nova For pressionada Vamos testar para ver Agora sim vai funcionar Joia Zero Porque começou com zero E se eu pressionar Qualquer tecla Ele troca E mantém Todas as teclas Do nosso teclado Customizado Aí funcionando Beleza? Está ficando bonitinho O nosso projeto Bom, vamos deixar melhor ainda Nós vamos transformar A nossa função Em classe Uma biblioteca Vamos Vamos vir aqui no cantinho Do sketch Criar um novo documento Vou chamar ele de Keyboard Ponto H Ok? Vai ser nossa biblioteca Aqui Tudo vai ser uma classe Vamos chamar de Keyboard Também Já vou colocar Os primeiros atributos De tipo público Tem que pôr um ponto e vírgula Ali, né? E tem que pôr dois pontos No público Eu já esqueci E vai dar ruim Vamos criar um vetor De oito posições Que ela vai receber Os oito pinos Para fazer a conexão Do teclado Aqui no construtor Nós vamos estar passando Para variáveis temporárias O pino 1 Deixa eu colar todos aqui Pino 2 Pino 3 Pino 4 Todos como um inteiro E as teclas A, B, C e D Também como inteiras Belezinha? Aqui nós vamos passar Todos os valores Para as posições Do nosso vetor São oito De zero a sete Belezinha? Os pinos correspondentes P1, P2, P3, P4 A, B, C e D Jóia! Vamos voltar lá Para a nossa função E vamos Roubar ela aqui Vou remover As inicializações Ao invés de pinos fixos Vai ser os pinos Que a gente está escolhendo Posição de vetor N E ele vai contar até 4 São os quatro primeiros pinos Como entrada Os próximos quatro Como saída Ok? Dessa forma A gente escolhe Quais os pinos Que a gente quer usar Bacana Bom Falta o resto Da função É simplesmente Recortar e colar Joinha Não precisa mudar nada Só arrumar a linha aqui E já era Beleza Bom Agora que está pronto Nós vamos remover Essa Chamada da função Que ela não precisa Ela já está dentro Do objeto A gente precisa Incluir A nossa biblioteca Include Keyboard .h Do mesmo jeito Que o liquid crystal A gente vai criar Um objeto Vou chamar de Kb Keyboard Só que como vai ser Mais A gente usa Como ponteiro Ponteiro Igual a um novo objeto Keyboard E ele vai receber Como parâmetro Os pinos Que a gente escolher No caso Vou deixar os mesmos Na sequência Para ganhar tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De 0 a 7 Belezinha E aqui A única mudança Que a gente tem que fazer É que é o Keyboard Que aponta Para a função RideKey Que está dentro Do objeto Ok Vamos testar Para ver se funciona Ah Lembra dos dois pontos Não pode esquecer nada Né Jóia Vamos testar de novo Bacana Funcionando aí Só que agora Ela é uma classe É um objeto A gente só chama E usa Jóia Jóia Bacaninha Simples Simples Nosso código Ficou bem bacana Bom É isso Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido Quem gostou Dá um like E até a próxima Galera Com mais programação Valeu Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.